Boa partida! 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 Obrigado. Então eu confio. Não quero. Não quero seu cavalo com a humanização facial. Bullying com o cavalo com a humanização facial. Nossa senhora vai estar rica. Porque ele tem que botar uma garganta, que é o cavalo de uma humanização facial. Ele morre com o pet, mas não dá pra só tirar. Rápido de jeito, que é de coisa. Rápido de jeito, A gente vai falar em cima do cavalo. É a sensação da sua filha. Preocupar a doendo. É a sensação da sua filha. Ninguém tem de acordo com a loja de mimicry. Durante a sua filha, A gente vai pegar uma filha. Ninguém tem de acordo com a turma, mas ele não poderia não conseguir. E aí, o outro mundo vai pegar. Não poderia ter de acordo com a turma, porque ele falta um esses balão em cima. Eu não tenho de acordo com os seus filhos. Obrigada. 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 Amém. Amém. Meu Deus. Você tem que dar uma mancada. Amém. Vamos lá. 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 Vamos lá.